Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Hoje nós iremos ler palavras que começam com a letra A. Aqui nós temos a letra A em dois formatos, maiúscula e minúscula. Vamos lá então, pessoal. Tem muita gente que entra em contato comigo dizendo, olha Tio Cláudio, eu conheço todas as letras, mas eu não consigo formar as sílabas e juntar para formar a palavra. Agora eu vou te ensinar aqui como faz isso detalhe por detalhe. Veja bem, essa palavra aqui eu já separei ela em sílaba, olha, para facilitar aí o seu aprendizado, tá bom? Vamos lá, a primeira sílaba ela só tem apenas uma letra A, a segunda sílaba B é B, e a terceira sílaba L, H, A e é Lhá. Agora, já que eu sei o som de cada sílaba, por exemplo, essa daqui é A, essa daqui é B e essa daqui é Lhá, agora é só eu juntar e falar um pouco mais rápido. E aqui nós temos a imagem de uma linda abelha. Vamos dar continuidade, olha só, nós temos aqui A, aí B, A, B, A, C, A, K, T, E, T. Nós temos aqui uma palavra com uma, duas, três, quatro sílabas. Agora é só juntar, olha, A, B, A, C, A, T, E, ou então A, B, A, C, A, T, E, já que na palavra abacate a letra E recebe o som de I. Aí nós temos A, R, A, R, A, R, A, R, A, R, A, Rá, Rá, A, Rá, 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 A, Rá, Rá, Rá. Anel. Veja bem que na palavra anel, a letra L recebe o som de U. A, V, I, V, E, A, Tio e um O, ÃO. Juntando vai ficar avião. A, Q, U, A, com acento agudo vai ficar Qua, R, I, O, R, I, O. Juntando vai ficar aquário. A, P, I, P, T, O, Tó. Apito. Veja bem que na palavra apito, a letra O recebe o som fraco de U. Então ficou assim, olha. Abacate, aranha, arara, anel, avião, aquário e apito. Continuando. A, L, I, L, I, C, A, K, T, E, Té. Alicate. Na palavra alicate, a letra E recebe o som de I. A, R, A, R, A, M, A, Mar, R, I, Re, O, Armário. A, M, I, May, X, A, Chá. A, May, Chá. E por último nós temos Esse acento aqui indica que a primeira sílaba Deve ser pronunciada com mais força E a letra E na palavra árvore tem som de I Portanto ficou assim Abacaxi, anzol, alicate, armário, ameixa, atum e árvore